Mês das conquistas, moto e companhia, para toda mulher que busca sempre mais. Um mês inteiro de Honda, com mais vantagens, mais ofertas e muito mais motivos para comemorar. Toda a família PIS 2013 com entrada de 4%, saldo em até 50 meses e você ganha o emplacamento. E mais, FAN 125KS 2013, entradinha dividida, mais 36 de 236. E de presente, um lindo capacete, primeiro IPVA grátis e curso de pilotagem. Moto e companhia, um presente para toda mulher. Mês das conquistas, moto e companhia, para toda mulher.